Fala galera, tudo certo? Esses dias fiz um vídeo mostrando as coisas que eu tinha pra fazer na moto e também mostrei que eu tinha perdido esse parafuso aqui do paralama Aí tá, beleza, acabei não comprando Esses dias eu saí pra desopilar um pouco, fui fazer um off-road E a moto começou a bater, cara, começou a bater alguma coisa na frente, assim, eu não sabia muito bem o que que era E aí eu parei pra ver, né, o que que tinha acontecido E aí, basicamente o que aconteceu foi o seguinte Eu já tinha perdido esse parafuso aqui Eu tinha perdido esse parafuso aqui E acabei perdendo também esse parafuso aqui E o problema é o seguinte Esse parafuso aqui tem uma porquinha por trás, né Ele é diferente um pouquinho desse outro aqui Aí, agora, cara, eu liguei na Yamaha Esse aqui Esse aqui é R$18 E esse aqui, se eu não me engano, era uns R$16 Porém, ele tem a porquinha por trás Ou seja, eu vou gastar mais de R$40 em dois parafusos de uma porca Eu não acho muito válido comprar aqueles parafusos padrão de casa de parafuso Porque ou ele tem uma qualidade não muito boa Ele geralmente não é o mesmo padrão dos parafusos de moto, né E aí eu teria que trocar os quatro pra não ficar diferente de um lado pro outro E também porque eu acho que fica meio feio, né Aqueles parafusos, geralmente aquele cabeça quadrada, né Aquele cabeça... Sei lá quantos lados tem aqueles parafusos, enfim E aí acaba que fica totalmente diferente, né E é um parafuso que nem sempre a qualidade é boa Ou na maioria das vezes a qualidade dele não é boa, na verdade Vou dar uma olhada aqui Que esse parafuso aqui, ó Nesse padrão Dificilmente numa... Numa loja de motos a gente encontra, né Nesse padrão aqui Aí o que eu tive que adaptar, ó Tava no meio do mato Sem nenhum recurso E isso aqui batendo Porque basicamente o que acontece Que ficou totalmente solto, ó Porque perdeu os dois parafusos desse lado de cá, né E o paralelo ficou totalmente solto Aí o que eu fiz basicamente foi Adaptar esse pedaço de madeira aqui Só pra ele não bater no pneu mesmo E eu consegui seguir viagem, né Não sei, daqui a pouco ele enrosca no pneu aí Quebra o paralama, né Aí sim, ia dar um prejuízo bacana Mas agora é isso Provavelmente eu vou ter que comprar o parafuso original Gastar aí uns 45 reais em parafuso Porque o parafuso das lojas de parafuso Ele acaba destoando demais É um parafuso muito diferente, geralmente A moto ainda tá suja Não lavei ela ainda Vai, acho que, uns 4 meses sem lavar Mas é isso, gurizada Agora eu vou ter que comprar esses parafusos aí Pra deixar esse paralama firme Porque olha só o estado que tá Anda com a moto Parece que a moto tá caindo os pedaços E aí tá uma toca Então é isso, gurizada E esse foi o vídeo de hoje Valeu! Tchau!